Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje eu trouxe pra vocês um tratamento especial pra quem tá precisando de brilho no cabelo, tá? Quem tá com o cabelo opaco, normalmente isso acontece quando o cabelo tá muito ressecado Perdeu massa, perdeu água, nutrientes, então o cabelo fica muito ressecado, poroso E realmente perde muito do brilho, né? Então essa receita vai devolver toda a sedosidade do fio, todo o brilho É um tratamento super completo que vai restaurar a fibra capilar, selando as cutículas e devolvendo todo o brilho perdido dos fios, tá? Então se vocês querem saber mais sobre essa receita, que tá muito fácil de fazer É só continuar assistindo, já vai deixando o seu joinha pra ajudar na divulgação Vem comigo! E vamos aos ingredientes, você vai precisar de uma colher de chá de açúcar branco ou demerara, tá? O que você tiver na sua casa Vai precisar também de uma colher de sopa de vinagre de maçã capilar ou natural Adicione também uma tampinha de glicerina Esse outro ingrediente também é maravilhoso Meia tampinha de Bepantol ou marca similar E por último, adicione máscara capilar conforme o seu cronograma capilar Se hoje for dia de hidratação, nutrição ou reconstrução Você vai usar a máscara que você for fazer o tratamento do seu cronograma Misture tudo muito bem até ficar homogêneo Os benefícios de cada ingrediente que eu utilizei na receita, vou deixar na descrição A aplicação é no cabelo lavado com shampoo, tá? Um cabelo limpinho, lavado com shampoo Retira o excesso da água dos fios com a toalha E vai aplicando a receita em todas as mechas É uma receita que vai desmaiar os fios Ao mesmo tempo você vai sentir uma pegada aí de cabelo mais encorpado Dá pra sentir isso Então você vai enluvando Como vocês estão vendo, o cabelo fica super macio E o tempo de ação são 15 minutinhos De 10 a 15 minutos Depois desse tempo, você vai enxaguar os seus fios Se quiser pode condicionar E pode finalizar como quiser Essa receita serve pra todos os tipos de cabelo Todo mundo pode fazer Inclusive pode ser repetido de uma a duas vezes por semana Se o seu cabelo tá muito ruim Tá muito necessitado de hidratação, né? De devolver esse brilho Você pode fazer duas vezes por semana Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Não se esqueçam de clicar no joinha De compartilhar o vídeo E deixar um comentário sobre o que você achou Do vídeo de hoje, da dica de hoje, tá bom? Que eu fico muito feliz, muito grata Amo ver, amo ler os comentários de vocês, tá? Amo ver a interação de vocês aqui no canal Vou ficando por aqui Um beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau